É a primeira vez que é realizado um evento como este no estado do Maranhão que discute a educação nas comunidades quilombolas Nós queremos que os professores que aqui estão com certeza sairão com mais conhecimento com mais tranquilidade para desenvolver esse trabalho na nossa sala de aula O Maranhão está entre os dois estados brasileiros com maior população afrodescendente Levantamentos apontam que mais de 70% da população maranhense é negra São mais de 600 comunidades quilombolas reconhecidas no Maranhão Uma das maiores está no município de Viana, na região da Baixada Maranhense onde ira a cilde a gestora Essa é a primeira formação que nós estamos tendo aqui na área para que a gente possa entender a aplicação da lei 10.639-2003 que foi implementada no ano de 2003 Então nós precisamos entender a lei para que a gente possa realmente trabalhar em todas as escolas através dos professores e que essa lei realmente seja respeitada O evento é dividido em três módulos Este é apenas o primeiro Os outros dois serão nos próximos meses, de outubro e novembro Helberg, que é professor no povoado Vila das Almas, em Brejo sabe da importância da capacitação No experimento a gente procura trazer para dentro da sala de aula coisas que eles trabalham o babassu, o buriti, a farinha, a mandioca em si para poder relacionar justamente o passado com o presente Marcelino é natural de Guiné-Bissau, país da África Desde 2009 está no Maranhão É formado na UFMA e ministra aulas de História, Cultura e Religião Africana A África não necessariamente é só aquilo que a grande mídia mostra só aquilo que a grande, a ciência, a acadêmica de forma geral dominante mostra África além de um país África além de uma cultura África além de uma só religião África além de uma cultura